Primeiro você escuta a publicidade, ou até mesmo vai ver a publicidade. Um amigo seu vai lhe convidar, você vai aceitar, vai entrar, vai pegar o dinheiro, vai investir. E vai acreditar em toda a fuleiragem. Vamos ver aqui eles conversando sobre a plataforma. A plataforma do sol, a plataforma solar. Boa, boa. Eu peguei a visão. Não, assim que fechar 30 aqui eu já meto o primeiro saque e depois meto mais um saque de manhã. Tipo, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar chegar os 100 completos. Eu vou fazer assim, como eu comprei o de 350, quando chegar a 50 eu já efeto o meu saque. Aí eu fico olhando, quando chegar a 50 de novo, eu efeto o outro saque. Ficar fazendo isso. No seu caso aí foi bom, você comprou várias maquinazinhas pequenas, né? Mas aí eu peguei e comprei só uma logo, só uma de uma vez logo. Não, eu comprei tipo uma pra ativar pra eu conseguir tá sacando, né? Porque eles obrigam a gente a comprar. Fui comprar e tá rendendo. Aí agora eu tô pensando em comprar outra. Tô pensando, ó, vou comprar. E eu não vou comprar mais nenhuma. Eu vou ficar sacando, 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 sacando. Pronto, acabou. Porque se você for ambicioso demais também, você tem uma oportunidade de ter um saldo lá pra sacar e você acaba contratando uma máquina e no outro dia a plataforma cai. Aí eu faço assim. Essa semana mesmo ela cai. Ela não vai passar outra semana não, pô. Porque geralmente quando eles aumentam o saco mínimo, é pra conseguir mais caixa pra eles vazar logo, entendeu? Eu falei com o tubarão assim. Tubarão, eles vão parar de pagar. Sabe por quê? Porque eles estão enrolando no pagamento. E sempre quando a plataforma começa a enrolar no pagamento, e eles inventam qualquer desculpa que é na lentidão do sistema, não é. Não tem nada a ver, mano. Porque isso aí é tudo elaborado. Não tem como uma plataforma atrasar nos pagamentos. Isso aí foi tudo armado, pô. Até na hora de votar o sim lá ou o não, foi tudo armado. De qualquer forma, eles iam lançar aquele negócio lá dos 3K. Mas só que eles fizeram isso pra ninguém, tipo, reparar que aquilo lá era uma armadilha, né? Mas isso aí tava na cara. Quem ia pagar 1K todos os dias pra uma pessoa? Eu fiz uma observação que ninguém deve ter reparado, né? Ou alguém reparou e não falou. Nessa F só lá aí, você pode entrar lá e clicar no suporte. Aí você vai ser direcionado pro WhatsApp do suporte. Eu acho que vai depender do horário. Eles trocam de suporte. Isso que eu tava notando. Se você entrar de manhã, aí você vai e entra pelo suporte. Aí depois você entra de tarde pra você ver. Não é o mesmo suporte mais. O menino tinha me apresentado ela aqui. Mas só que eu vou divulgar ela não. E nem investir. Porque eu não tô pegando muita confiança com essa plataforma aí. Ela tá muito esquisitinha, sei lá. Essa plataforma aí pra você ter um retorno de lucro é com 5 dias ou 6 dias. Porque como ela cobra a taxa de 15%, aí o plano dela é mais ou menos favorável, né? Porque ele é um plano muito bom. Porém, tem a taxa. Quase que você não consegue recuperar seu capital em 5 a 6 dias. Doquinha, quando eu penso, Doquinha, eu já vi de tudo nessa vida. Me aparece uma plataforma com o nome de Solar, Doquinha. Mas o sol já é tão quente, tão quente, Doquinha, que empurraram a estrela solar dentro do rabo dos investidores. Mas coxinha, o sol é muito quente. É isso mesmo. Foi dentro do rabo dos investidores. Tenta entrar nela aí, nessa solar aí, alguém. E tenta apertar em alguma coisa. Pra vocês, o que que acontece? Acho que caiu também. Que vai ter de plataforma parecida com a do relógio, vai ter muito, mano. Eu não vou entrar em nenhuma delas. Eu tô aguardando o depósito dessa daí cair no negócio aqui. Aí eu fui enviar o negócio pra eles, né, que eles pedem. É, mais uma plataforma que vai pra zona de conforto. Sabe qual é o problema? Vem cá. O problema é que você foca muito nisso aqui. Aceite seu processo e abra os seus olhos pra real oportunidade que eu tô te dando. Vem comigo. Daqui a pouquinho você tá na sua. A plataforma do sol. Olha como tá brilhando, queimando o rabo dos investidores. E você que acredita nesse rendimento. O fumo sempre será o mesmo. A zona de conforto. Vocês nunca vão aprender. Aguarde a próxima plataforma e prepare bem o Forex. A gente vai atualizar esses bastidores. Roma no ramo. Ramos sim. Fala minhas estrelas, como é que vocês estão? E eu espero que bem. Já está quase terminando a nossa segunda-feira. Mas não tem problema nenhum. Nós vamos festejar. Tamo junto, bora. Tem que festejar. Tamo junto, bora. E é isso mesmo. A plataforma do sol queimou o rabo dos investidores. E a miserável já caiu. Mas vamos dar logo o agradecimento ao nosso patrocinador oficial, borafama.com. Renda com o Francisco. Eu estava de viagem, uma viagem bitrade. Quase que não ia trazer conteúdo hoje. Mas o dever nos chama. A plataforma solar enrabou todo mundo. E aí a gente vai analisar um pouquinho dos bastidores. Vem comigo. Fala pessoal. Estou aqui na nova plataforma aqui. Fist solar. Nova plataforma. Igual a cromo, 60. Mesma coisa. Essa aqui está fresquinha. Saiu agora. Mesma coisa. Essa aqui ainda tem... algum detalhezinho. Mas bem fácil mesmo de mexer. Muito... Ainda tem um whatsapp aqui, né? Você clicar e vai direto para o whatsapp. Tem nada de muito diferente não, pessoal. Você vem aqui em carregar o saldo lá da sua conta. Aí você seleciona o tipo que você quer. Aí você vem aqui pagar. Aí vai gerar o QR Code. Você copia o código e faz o pagamento, tá? Muito fácil, simples. Igual o crono, 60. Crono, 60. Tenta entrar nela aí. Nessa solar aí, alguém. E tenta apertar em alguma coisa. Para vocês veem o que acontece. Acho que caiu também. O que vai ter de plataforma parecida com a do relógio vai ter muito, mano. Eu não vou entrar em nenhuma delas. Para eles, né? Que eles pedem. Eles pedem o ID e o comprovante. É, entrei num grupo lá. De pirâmide mesmo, que eu vi no YouTube lá. Mas nesse aqui não, mano. Nesse aqui eu nem mandei para ninguém. E indiquei, velho. Igual um doido lá. Até os caras me tiraram do grupo. Entendeu? Aí deu 19 e deu 24 indicação. Até os caras conseguirem me arrancar do grupo. Aí eu consegui sacar esse valor aí. E agora eu pedi 80 aqui. Mas alguém investiu e até agora nada. No meu grupo aqui, umas 13 pessoas já conseguiu constatar o Pix. Entendeu? Eles estão me devolvendo tudo. Entendeu? Então vocês têm que ir no banco e constatar como golpe. Dá cronje. A cronje já até saiu do ar. Já já até saiu do ar por causa disso. Mas quem tem print aí, quando fez o Pix, quando o saldo na conta lá, vai no banco enquanto dá tempo. Boa tarde, tudo bom? Deixa eu te explicar mais ou menos. Você entra em contato lá com o banco que você fez o pagamento do Pix, exemplo. PicPay, Nubank, você entra em contato com eles. E você fala que você comprou um produto com a empresa, né? Que ela prometeu um investimento maior para você receber. E, porém, não foi feito o acordo. Você não recebeu nada. Simplesmente você fala que entra em contato lá com a empresa e ninguém te responde. Então você pede a devolução do mecanismo especial do MED. Eles vão bloquear a conta deles lá, né? Que provavelmente eu acredito que não tenha mais nada lá de já limpar a conta. Entendeu? Ninguém responde. Eu acho que eles fizeram isso, né? Limparam a conta. Entendeu? Mas tenta. Tenta. Da melhor forma. De repente, se for um valor maior, você vai na delegacia e faz um BO. Fica com o BO, né? Da ocorrência. E você liga para o banco e... E você faz a mesma coisa. Mas se for um valor menor, você tenta fazer sem o boletim de ocorrência, entendeu? Se você, exemplo, tiver um seguro, exemplo, do Pix, do TED, que não é caro, todo mundo tem que fazer isso, eu acho, tá? Na minha opinião. Entendeu? Porque é mais garantia que você não perde, entendeu? Você faz um seguro, né? De transações. Porque tem muitas empresas aí que sabem como que é, né? Como essa aí, né? Pirâmide, né? Mas aí você não fala que foi pirâmide. Você entrou num produto de investimento que você ia receber um valor maior, mas não foi cumprido aquilo ali. Entendeu? Então, você tira a foto lá, exemplo, da frente, lá do Gromo, né? Você tira a foto lá dos planos, também guarda com você. Conforme eu fosse, se eles mandarem um e-mail para você do banco, você envia tudo ali. No e-mail, tá? Você tira o sprint, né? Das fotos que tem. Entendeu? Você vai falar a data, né? A data do Pix que você fez. O valor e o nome que está lá da instituição que recebeu o pagamento. Aí o banco vai entrar em contato lá com a instituição deles e vai bloquear a conta dele durante sete dias, tá? Para poder averiguar, entendeu? Que se realmente foi isso mesmo, entendeu? Tudo isso aí. Entendeu? Então, faz isso. Você tem sete dias. Mas se você tiver o seguro de transações, aí você entra em contato com o banco e você fala que quer falar com os seguros. Você quer fazer um sinistro, né? Pedindo a devolução do seu dinheiro, aonde você vai receber pelo seguro. Você vai explicar a mesma coisa para a atendente, que vai ser gravado lá, provavelmente. E você vai falar tudinho, entendeu? Você fala que não foi vítima de um golpe. Você entrou numa empresa aonde que te oferecia um valor bem maior de investimento, aonde você entrou e ela não cumpriu. Entendeu? Então, eles vão bloquear a conta dele lá. Mas aí você tem que entrar por isso aí. Você tem que pedir lá pelo mecanismo especial de devolução do MED, aonde é o PIX, tá? Os tonos do PIX. Todo banco é obrigado a fazer isso. Banco Santander, todos os bancos têm o mecanismo do PIX. Você entra no Google e pesquisa lá como que é o mecanismo do seu banco, do MED, de devolução do PIX. Como que tem que ser feito? Aí você faz conforme você fez lá o pagamento. Você pede o estorno falando que você comprou um produto, certo, de um investimento, aonde você não recebeu o acordo ali. Ô, Miguel, mano, o meu saque é desde de manhã, velho, no carro da Royal, velho. Tô até preocupado, mas o Gilão tá falando que tá caindo, mano. Tô aguardando aqui, já mandando sair pro suporte, mas o suporte deles é horrível, não responde, sabe porra? Tô esperando aqui, velho. Foi o que aconteceu comigo, mano. Já tinha investido R$300 e pouco no total. Um de R$350, que dava R$100 por dia, e um de R$60, que dava R$15 por dia, tá ligado? Aí depois eu fui, foi no sábado, eu criei uma conta e investi mais R$350 na Conos, tá ligado? E ela foi e caiu, velho. Só deu tempo de eu fazer um saque só e caiu, tá ligado? É isso que é foda, velho. Também tenho medo dessas paradas também. Mano, sem palavras de ofensa aqui, é falar assim, vocês são burros, essas palavras assim, sabe? Porque a gente, uma vez, a gente cai em um golpe, cai de novo, cai no outro. A gente tem que confessar. Tem que confessar que a gente cai em um golpe direto. Mas dá pra lucrar também, pô. Doquinha, essa gostou de levar no Forex, Doquinha. Ela já tá rindo. Entrou a rama assolada dentro do rabo dessa investidora. Ela ficou rindo, Doquinha. Boa tarde, tudo bom? Deixa eu te explicar mais ou menos. Você entra em contato lá com o banco que você fez o pagamento do Pix, exemplo. PicPay, Nubank, você entra em contato com eles, tá? E você fala que você comprou um produto com a empresa, né? Que ela prometeu um investimento maior pra você receber. E, porém, não foi feito o acordo. Você não recebeu nada. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Vale Trade!